Vem comigo, Pastor Mel, enquanto o Senhor está cantando aqui, eu sentia como o Senhor enviasse o anjo do céu aqui de fogo E você cantava cor e o povo baixava, Deus falou assim ó, enquanto o Pastor Mel cantava, o anjo do Senhor parava na frente desse rapaz aqui ó Vem cá, quando ele falava assim ó, a caçoeira de mistério vai descer, a caçoeira de mistério, você já é evangélico? Hã? Acredita no que? Acredita em revelação? Caralho, quando ele cantava assim ó, a caçoeira de mistério vai descer, a caçoeira, o Senhor me mostrava como uma bandeira, uma bandeira de um país Envolvesse o corpo desse rapaz E quando, vamos plantar, vamos plantar Vamos plantar Quando ele cantava a caçoeira de mistério vai descer, você se liga Eu vi uma bandeira de um país, que descia e envolvia o corpo dele Na visão, rebaraça Deus falou assim ó, enquanto o meu servo louva Eu vou fazer uma virada da vida desse rapaz Que vai deixar A família dele De boca aberta Pergunta por que Pastor? Só falo se você perguntar, por que Pastor? Porque todo mundo olhou e pensou que ele seria a ovelha negra da família Pensou que ele seria a vergonha da família O projeto falido Que não ia dar certo Que não ia romper Que não ia vingar Que não ia Ai, ai, ai Só que Deus vai dar para ele Pastor Mel Uma unção de riqueza Que nem ele Pensou, sonhou, acreditou Samuel Porque Eu vi a bandeira dos Estados Unidos Da América No corpo dele E Deus falou assim ó Quando eu fazer um grande empresário no Brasil Ele vai entrar dentro de um avião internacional Ele vai pisar em solo americano Ai ele vai levantar voo assim ó Vai chegar na América Vai voltar para o Brasil Vai voltar para a América Vai voltar para o Brasil Vai voltar para a América E vai ficar Ai eu falei para Deus Deus, por que o Senhor me fala isso? Deus falou assim ó Só para falar para ele Que o chamado dele não está esquecido por mim Só para falar para ele Que o homem falha E eu perdoo Porque eu conheço o coração e entendo Só para falar para ele uma coisa Eu tenho um amigo meu Que está me assistindo Provavelmente na internet Que ele não perde culto E esse meu amigo mora em Boston E esse amigo que mora em Boston Olha para mim Ele me deu um presente Que está na minha sala Todo mundo que chega na minha casa Elogia o meu piano Que está lá na minha sala É um piano branco Que eu ganhei Quando eu vou para Nourke Eu fico na casa dele Todas as vezes que eu vou para Boston E eu prego em Nourke Que eu vou para Nova York Eu vou na van dele Eu fico na van dele Eu fico na casa dele A esposa dele A Dani É uma bênção O filho dele JJ É uma bênção Inclusive eu quero mandar um abraço para ele Sabe por que Deus me lembrou ele? Porque é um som de prosperidade Que está na vida dele Porque eu conheci ele Ele não tinha tudo que ele tem Mas ele está prosperando Até programa de televisão Ele está tendo agora E quando eu olhei para ele Deus falou assim ó Assim como eu fui na vida do Jonathan Eu serei na vida dele Assim como eu fui na vida do Jonathan Você que está assistindo aí Um abraço para você Assim como eu fui na vida do Jonathan Eu serei na vida dele Está balançando a cabeça assim por quê? Seu nome é qual? Jonathan Conversou comigo? Alguém te perguntou? Jonathan 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 Abre a boca Abre a boca Abre a boca Vai descer a mão Vai descer O teu cativeiro Meu Deus vai virar O teu cativeiro Meu Deus vai virar Hoje eu te entrego O teu cativeiro Meu Deus vai virar 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 O teu cativeiro Bora! Keep it!